É, quanto tempo faz que a gente se deixou E que nosso caso amor já acabou Me faz falta o seu amor Vem, o medo das nossas noites não serão as mesmas Esqueça aquele frio que você passou O inverno acabou Ainda não, o inverno ainda não acabou, hein? Bom dia, Mombassa Chuvas de ontem à noite, eu registrei 42 milímetros lá no centro da cidade E 40 milímetros aqui na recriação Os açores voltaram a tomar água A gente fica muito feliz com isso Eu creio que para aquele pessoal que gosta de apreciar a paisagem Barragens da Inganos Um local adequado para se ver Para acompanhar nesse final de semana Será na região das barragens Lá da amontada, jardim picada Com certeza que essas águas que a Mombassa recebeu A cidade recebeu durante a noite de ontem Vai ser o suficiente para fazer com que a paisagem esteja deslumbrante Esteja deixando o pessoal Aquele pessoal gosta de tirar proveito, tirar fotografia Registrar uma fotografia E tudo mais, né? Vamos só para apreciar a paisagem E eu aconselho, no final de semana, um ambiente bem atentativo O Bago Wagner, que fica após a barragem do nosso amigo Geraldo Duterte Duterte, Juliano Soares Cidadão que foi elogiado com a Praça do Povo Praça do Povo, que leva o nome do pai do nosso amigo Geraldo Duterte Nosso amigo Flávio Duterte, Duterte Duterte Praça do Povo, recém inaugurada, com o dia 12 Tertuliano Soares de Sá E é isso, bom dia Mombassa E o inverno continue ainda até Até o máximo possível, né? A gente fica muito feliz com isso A gente fica muito feliz com isso